Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é invencidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passam juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a gente andava nas estrelas Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é invencidão Quando a chuva passar, quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou, eu sou o sol Eu sou céu e mar, céu e fim E o meu amor é inocidão Eu sou o sol Quando a chuva passar, quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou céu e mar, céu e fim E o meu amor é inocidão Eu sou o sol 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 Eu sou o sol